Você sabia que o queijo pode afetar a sua saúde cardiovascular? Mergulhamos na ciência por trás do queijo e da vitamina K2 que tem efeitos surpreendentes na circulação. Este vídeo pode mudar a forma como você vê o seu lanche predileto. E fica aqui comigo até o final que eu vou te dar um e-book gratuito de presente com várias receitas para usar todo o poder do queijo para sua circulação. Só que como são receitas super poderosas, eu acho que só quem tem o conhecimento sobre o assunto pode usar. Então eu vou colocar aqui no vídeo um código para você conseguir baixar esse e-book. Eu li centenas de trabalhos científicos, eu baixei trabalho científico do século passado para conseguir entender o que estava acontecendo no mundo com relação ao queijo. O que tem gente que fala mal, o que tem gente que fala bem. E eu consegui condensar toda essa informação nesse vídeo aqui que foi feito especialmente para você. E eu estou usando aqui dados científicos, não estou indo atrás de nenhuma corrente de pensamento ou nenhum modismo. Só que eu tenho que contar aqui um conflito de interesses. Eu sou apaixonado por queijo. Eu já fiz queijo em casa, tanto para diversão quanto para comer, porque eu gosto. Então eu odeio dizer para alguém que tem que parar de comer queijo. Eu sempre vou tentar ajudar. Eu sou realmente um amante desse alimento aqui. Então tudo começou lá atrás, porque o queijo é uma fonte muito rica em gorduras. E há muito tempo atrás fizeram a correlação de gordura com doença cardiovascular. E aí meio que colocaram um alvo gigantesco nos queijos, falando como eles têm bastante gordura, então provavelmente podem causar algum evento cardiovascular. Mas será que isso é verdade? O que aconteceu por trás de tudo isso? Vários trabalhos lá no século passado mostraram essa associação de gordura com eventos cardiovasculares. E assim, tinham trabalhos mostrando a relação do queijo com esses eventos. Mas não é bem assim como as pessoas acreditam. Porque ao contrário do que podia parecer, os trabalhos não mostraram a correlação do aumento de ingestão de queijos com esses eventos cardiovasculares. No máximo, eles apresentavam ou um efeito neutro, ou às vezes até um pequeno efeito benéfico. O ponto principal de tudo isso é que a gente não pode simplificar o queijo como se fosse uma substância só. O queijo é um alimento extremamente complexo, extremamente rico em substâncias diferentes. Então ele pode possuir essas gorduras, pode possuir também a lactose, que é uma outra coisa que a gente também vai falar. Possui proteínas e possui vários compostos bioativos. E cada queijo vai atuar de uma forma diferente no nosso corpo. Não tem como a gente comparar, por exemplo, uma ricota com um gorgonzola. São coisas completamente diferentes. Então parece que o queijo tem um efeito chamado efeito matriz, que pode mitigar o dano que possivelmente poderia acontecer pelo consumo das gorduras. Então parece que aquela sugestão antiga de, olha, fuja dos queijos amarelos e gordurosas, pode ser a maior falácia da face da Terra. Toda teoria por trás dessa gordura dizia que, poxa, se come queijo, então deve existir uma probabilidade aí de aumentar o colesterol. E os trabalhos científicos mostraram que não aumentava. Mas uma coisa é verdade, hein? Isso eu tenho que deixar bem claro aqui já desde o começo. Os queijos são altamente calóricos. Então eu estou falando do consumo moderado, do consumo adequado de queijo e não estou falando de consumo abusivo, não. Porque se você abusar qualquer coisa com excesso de caloria, vai te fazer mal também por causa do excesso de caloria. Então, por favor, não vamos confundir as coisas. Então, baseado aí no que tem gente falando, muitas até acreditam que queijo pode ser um veneno. Mas será que é? Então vamos lá, qualquer coisa em excesso não vai fazer bem. Começo por aí. E o queijo é um dos alimentos mais adorados no mundo inteiro e tem uma razão para isso. O queijo tem uma substância que é a caseomorfina. É uma substância que ela vai ligar nos receptores opioides do nosso cérebro, podendo desencadear até a sensação de vício. Essa caseomorfina é derivada da caseína, proteína do queijo, e ela pode dar essa sensação de bem-estar ao comer um queijo. E liberar aí uma quantidade de dopamina e tudo isso acabar levando até ao vício. Só que aí você tem que levar em consideração que a indústria alimentícia sabe disso e usa o queijo para você comer outras coisas e manter você viciado comendo alguma coisa continuamente. Então vamos pensar assim já de cara também que eu não estou falando nada de alimentos industrializados e super industrializados ou qualquer coisa que tenha queijo adicionado simplesmente para aumentar aí o seu vício nele. Então tem vários salgadinhos aí no mercado que tem o sabor de queijo exatamente para explorar esse efeito viciante do queijo. E aí, você conhece algum desses salgadinhos? Coloca lá embaixo no comentário que eu quero saber. Eu tenho certeza que eu sou viciado nessa tal da caseomorfina. Então o queijo de verdade, ele tem poucos ingredientes. Ele vai ter o leite, vai ter o coalho, que é uma substância que vai talhar esse queijo, aumentar a densidade. Pode ter sal também, mas ele não pode estar cheio de conservantes. Então a primeira dica é, para pegar um queijo, você vai ler atrás dos ingredientes. Se começar a encontrar um monte de substância que você não reconhece como comida, não é um alimento saudável. A outra coisa que eu preciso falar é sobre a lactose. A lactose é o açúcar do leite, do queijo e que tem pessoas que têm a intolerância a essa lactose. Essa intolerância, ela é genética, então ela vem de um gênero chamado MCM6. Só que as pessoas também vão desenvolvendo essa intolerância à lactose com a idade. Então todo mundo vai ficar intolerante à lactose em um momento da vida. A questão genética é se isso vai acontecer antes, mais cedo ou se vai acontecer depois. Obviamente, para quem tem essa intolerância à lactose, o queijo com lactose não vai fazer bem. Mas o queijo sem lactose também não é uma boa saída. Porque como é que você tira a lactose de um alimento? Você vai jogar a lactase, que é uma enzima que vai quebrar essa lactose em duas moléculas. Uma de glicose e outra de galactose, que são duas moléculas de açúcar que você vai absorver e vai te inflamar. Então, por favor, não comprem queijo sem lactose achando que estão fazendo um bem para a sua saúde. E para quem tem essa intolerância, pode ter diarreia no consumo do queijo. Então não faz sentido tudo que eu vou falar da circulação se você tem essa intolerância. E a lactose não é a única substância do queijo que pode desencadear uma intolerância. A própria caseína e outras proteínas do queijo também podem desencadear. Então, se você tem alguma dessas intolerâncias, o queijo não vai te fazer bem, mas por essa razão. E não pelas que eu vou falar com relação à saúde vascular. Então, como eu disse, o queijo é um alimento muito complexo. Então, a partir daqueles elementos essenciais, que é o leite, o coalho e o sal, várias substâncias são aglomeradas e formadas nesse processo de criação do queijo. Entre todas as vitaminas, nós encontramos uma que é uma queridinha atual, que é a vitamina K. E essa vitamina K é um fator essencial na saúde cardiovascular de várias formas diferentes. A vitamina K1, que é encontrada nas folhas verdes escuras, ela é fundamental na coagulação, na formação de trombos na nossa circulação. Enquanto isso, a vitamina K2 ainda está sendo estudada, mas ela tem sido implicada, sim, na deposição de cálcio nas artérias. A vitamina K2, que são as menaquinonas, elas são formadas pelas bactérias durante a fermentação do queijo. E o queijo é uma das poucas fontes dietéticas de vitamina K2 que a gente pode encontrar. Dentre os tipos de vitamina K2, existem vários outros subtipos. Dentre eles, o MK7, o MK8, o MK9 e o MK4. De todos esses subtipos, apenas o MK7 está sendo estudado. MK8, MK9 e MK4 não tem quase que nada na literatura. Então, especificamente, esse subtipo, que é a vitamina K2, MK7, ela tem sido implicada na formação e calcificação dos vasos. Ainda são trabalhos iniciais, são trabalhos pequenos e é importante falar que são trabalhos que têm resultados divergentes. Então, a gente não pode garantir com certeza qual que é esse efeito e a magnitude desse efeito. Então, a gente tem que esperar mais evidência científica. Apesar desse efeito que sugere alguns artigos de diminuição de eventos cardiovasculares, de diminuição de calcificação, a gente tem sempre que ficar com o pé atrás. Será que é isso mesmo que acontece? Porque eu também tenho um artigo que eu encontrei falando que aumenta. Então, sempre ficar com o pé atrás. Porque quando a gente está falando de calcificação da parede vascular, entra uma ampla gama de doenças cardiovasculares, todas derivadas da aterosclerose. Então, imagina o poder que seria a gente comer queijo e evitar doença aterosclerótica. A gente está falando de insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, de aterosclerose, de oclusão arterial, de várias doenças que podem levar desde o óbito à morte, como também uma amputação. Então, eu não estou em momento nenhum aqui falando que comer queijo vai evitar isso. A única coisa que eu estou falando é que o queijo é uma fonte muito rica nessa vitamina K2, uma das poucas fontes alimentares que a gente encontra. O que me parece certo é que, de alguma forma, essa vitamina K2 vai implicar na circulação. Não sei a magnitude, o tamanho desse efeito, mas que tem um efeito, tem. Só que o queijo também é uma fonte muito rica em cálcio. E o cálcio já foi demonstrado que ele pode ajudar no perfil de colesterol. Pode melhorar, aumentar o HDL, que seria o colesterol bom, pode ajudar a diminuir o colesterol ruim, que é o LDL, e também pode diminuir os triglicerídeos. Mas lembrem-se, sempre tomando cuidado com a quantidade. O queijo também é muito rico em peptídeos bioativos. Esses peptídeos são formados durante a fermentação, eles podem ter um efeito também na pressão arterial. Então vamos lá, quais são os queijos mais ricos em vitamina K2? É o queijo Munster, esse eu procurei, eu não encontrei. Se você conhece, me conta lá embaixo nos comentários. O queijo Camembert também é muito rico em vitamina K2. O queijo Cheddar e o queijo Golda também são muito ricos em vitamina K2. Agora, o mais legal de tudo é que, mesmo os trabalhos mais antigos do século passado, já mostravam que o consumo de queijo de forma moderada pode diminuir a causa de morte. E aí entram todas as mortes. Tem um trabalho de 1984 que mostrou que quem consumia entre 1 e 4 porções de queijo na semana tinha uma queda de óbito. Isso não era verdade para quem consumia menos e para quem consumia mais do que isso. Alguns trabalhos sugerem o efeito do queijo também, diminuindo diabetes, diminuindo síndrome metabólica. Pode também diminuir o risco de câncer intestinal, mas também aumenta o risco de câncer de próstata. Na verdade, esses dados aí carecem de mais evidência. E eu queria lembrar que todos esses trabalhos grandes que foram feitos, eles não separavam o tipo de queijo, isso é muito importante, e não separavam as pessoas. Então, mesmo aquelas que tinham uma intolerância à lactose ou uma intolerância à proteína do leite, também entravam no estudo. Então veja que interessante, se o estudo tem um efeito neutro, mas estava dando queijo para todo mundo, inclusive para aquelas pessoas que a gente sabe que já tinha intolerância, será que aquelas que não tinham intolerância tinham um efeito benéfico positivo, e essas que tinham intolerância tinham um efeito maléfico, e aí na somatória dos efeitos, isso se equilibrou e deu um efeito neutro? Eu queria muito que fossem feitos trabalhos atuais, novos, em que a gente separasse mais. Hoje em dia a gente tem essa informação genética que a gente pode se basear, e aí a gente vai saber exatamente para aquela pessoa o queijo vai fazer mais bem ou mais mal. Principalmente para quem tem essas intolerâncias e vai sentir desde reações tipo alergia, então coceira, vermelhidão, mas muito mais frequentemente é alteração do hábito intestinal, então pode ter uma diarreia ou uma constipação, ou pode ficar estufado, ficar com aquele queijo sendo digerido muito tempo, aquele mal-estar, um empachamento. Isso é para quem tem a intolerância, para quem não tem, o queijo passa fácil. Então me conta lá embaixo nos comentários, quando você come queijo, você sente alguma coisa? E aproveitando que está lá embaixo, já clica no botão de se inscrever nesse canal. Então agora eu vou quebrar todos os mitos sobre qual que é o melhor queijo para se consumir. Então eu queria deixar bem claro que se a gente pega um queijo que era leite há poucos dias atrás, houve pouco tempo para que ocorresse a quebra da lactose ou a quebra das proteínas. Então aqueles queijos que levam mais tempo durante a produção, são os queijos mais maturados, os queijos mais curados, esses queijos vão acabar degradando, quebrando essas proteínas e substâncias em moléculas menores, que são mais facilmente digeríveis. O próprio gorgonzola, aquele gorgonzola de qualidade, ele vai naturalmente não ter a lactose. Ela vai se quebrando durante o tempo de produção. Um outro exemplo é o queijo granapadano, um dos melhores queijos do mundo. Ele vai levar 18 meses para ficar pronto e durante todo esse processo, todas essas substâncias vão sendo degradadas, quebradas e vão sendo mais facilmente digeríveis pelo seu corpo. O queijo tem que ser um produto rústico. Já contei lá no começo que eu já fiz queijo em casa, achei uma diversão só. E é nada de produto químico para conseguir fazer. Agora quando a gente vai no supermercado, esses queijos industrializados para conseguir fazer em bastante quantidade, é colocado um monte de conservante, um monte de produto químico. Esses não são saudáveis, já por definição. Uma vez eu fiz um queijo com dois tipos de fungo diferente e dentro da geladeira ele ia, parecia que estava derretendo, mas na verdade não era isso. Na verdade era o fungo proliferando e digerindo as proteínas desse leite do queijo. Então ele ia perdendo a forma e parecia que estava sendo derretido. Isso é muito interessante, porque esse é o processo de quebra dessas proteínas. Então equilibrar a quantidade do consumo do queijo pode ser a chave para que ele seja benéfico para a sua saúde vascular. Então é óbvio pessoal, vocês não vão conseguir usar o queijo para o bem da sua saúde se vocês não entenderem como que o leite vai atuar na sua circulação. Então por isso que eu coloco esse vídeo aqui para você seguir assistindo.